A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, iniciando aqui o nosso trabalho, estudando os ensinamentos de Paulo, né, nesse programa. E nós estamos lendo o livro Paulo Estevam, estamos na página 385, que é onde o Paulo realmente está demonstrando o seu aprendizado. Ele está colocando na prática todo o ensinamento que ele teve do Cristo, né, através das leituras, através das conversas. Então ele agora está colocando na prática tudo o que o Cristo ensinou. E isto serve para nós, que se o Paulo consegue, nós também conseguimos. E é isto que é estudar esse livro, é para que cada um de nós se fortaleça nessa ideia de se transformar, de ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa diferente para melhor. E agora, nesse momento, ele foi liberto lá do julgamento, né, e Paulo entregou-lhe alegramente a pequena fortuna, porque ele foi visitar o Pedro, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém, para o desenvolvimento junto da obra do Cristo. Pedro agradeceu como ouvido e abraçou com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam Doravante, uma escola abençoada de trabalho santificante. Então ele está aqui demonstrando também essa questão da doação, né, de quem pode ajudar a quem não pode, mas dentro de um propósito, porque aqui não são esmolas, mas aqui é dentro de um propósito de uma escola de trabalho edificante. No nosso trabalho lá, que eu administro no Abrigo, nós temos os projetos profissionalizantes com os jovens, mas com a metodologia, né, que nós vamos descobrindo ali, trabalhando as habilidades de cada um, formando os trabalhadores ou os empreendedores, dependendo da sua própria habilidade, né. Mas isso é colocando a pessoa também no trabalho. Não adianta só ajudar, não adianta só profissionalizar, não adianta apenas dar coisas. se a gente não criar oportunidades, mas criar oportunidades na prática, de incluir na prática para que a pessoa consiga realmente se sustentar. Então esse é um trabalho que nós fazemos lá, baseados, inspirados nesta obra aqui também. E o Pedro notou que o ex-rabino também estava ao quebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez, profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu como ouvidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Então essa revelação aqui que o Pedro fala para ele, que essas cartas são diretamente de Jesus. E quando a gente as estuda, a gente percebe esse cunho direcionando cada um de nós para as suas reflexões, mas almejando realmente o nosso progresso espiritual. Além disso, acrescentava Simão Pedro, que não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina, que guardavam cópias numerosas das mensagens aos tessalonicenses, as igrejas de Jope e Antipátride, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. Esse aqui é um grande ensinamento para todos nós, porque todo o estudo nosso realmente deve ser frase por frase, item por item, para que a gente beba essas orientações. Então ler e estudar sempre é passo a passo. Paulo sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores interminências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas, dos pontos mais distantes. Antioquia, da Apicídia, sumariava dificuldades. Icônio, reclamava novas visitas. Bereia, rogava providências. Corinto, carecia esclarecimentos. Colossus, insistia por sua presença breve. Então nós estamos vendo aí que cada grupo, cada igreja dessa, tinha as suas dificuldades. E tinha no Paulo essa referência de como é sanar as suas dificuldades. E dificuldades que até hoje são as mesmas. Dificuldade de relacionamento, dificuldade financeira, dificuldade administrativa, dificuldade doutrinária. Por isso que nós precisamos ficar bem engajados neste livro, para que a gente coloque na prática e a gente aproveite esta reencarnação, com estas informações, para que a gente progrida, e a gente faça progredir o lugar que nós estamos vinculados. Seja na Casa Espírita, seja no nosso grupo de estudos, mas que a gente tenha, cria esse vínculo de progresso, de progresso espiritual. E aí o Emmanuel diz que Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com o maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Isso aqui é um outro ensinamento, porque nós nunca estamos sozinhos, quando nós decidimos caminhar no bem. Jesus e as suas vibrações estão sempre conosco, e nós precisamos criar esse laço de confiança, e agir sem parar. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. Isso, gente, mostrando que é possível, se foi possível para ele, um homem, quando era saulo, era irraicível, agressivo, intempestivo, orgulhoso, dominador, e ele mudou. Por quê? Porque ele quis, ele se empenhou nessa mudança. Então, ler essas obras, ficar atento a esses ensinamentos, é para que cada um de nós se sinta-se motivados também a fazer essa mudança. E, em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo, que não chegavam a lhe oferecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. Olha, isso aqui é muito sério, porque muitas vezes, nós ficamos também ou dentro das nossas conveniências, e, com isso, a gente acaba fugindo do trabalho, ou então, nas falsas interpretações, interpretando de maneira a compor as minhas ideias particulares, que geralmente são ideias diferentes realmente das do Cristo. Isso é uma coisa muito interessante, essa questão da conveniência. O doutor Erno, que é o espírito que dirige o nosso trabalho, ele sempre fala que, às vezes, nós levamos 50 anos para dar início a um planejamento reencarnatório, de fato, porque ficamos tão distraídos, ficamos tão envolvidos nas nossas conveniências pessoais, que esquecemos o objetivo que viemos fazer aqui na Terra, reencarnado. Então, que a gente pense, se nós estamos vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. E o Emmanuel continua, o missionário Tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero terá de experimentar as sensações da porta estreita todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, fazer e edificar pelo Evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Vencidas as lutas e indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do Evangelho, decalcado nas recordações de Maria. Não mais encontrou Áquila e Prisca, retornados a Corinto, em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. Então a gente está vendo aí o ciúme também existindo. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade, que ameaçava sossobrar. O ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta. Sem reservas, durante três meses, discutiu na sinagoga em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes, parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes, multiplicando as cores maravilhosas. Paulo, um dia tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém e Etioquia falaram na praça pública. Esse fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradita aos judeus. É muito interessante aqui nesse momento, porque a gente está vendo esse Paulo aí aflorando essa mediunidade, né, da cura, essa, de ouvir essas orientações todas. E, para a gente ver, né, que em tão pouco tempo atrás, o Saulo estava tão distante disso tudo, mostrando que a mediunidade, ela pode florescer em qualquer época da nossa vida. Mas, para isso também, basta que a gente tenha um empenho de querer se colocar a serviço da humanidade, a serviço do bem, trabalho incessante do bem. Mas, também, temos que ver a disponibilidade dele, né, o que ele realmente quis colocar em prática para que tudo isso acontecesse. Em Éfeso, não se falava de outra coisa. O ex-rabino foi elevado ao apogeu da consideração de um dia para outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Segundo dado o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais, compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia. Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Vieram discípulos de Macedônia. Aquele e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim, vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Trabalhando pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Então, ele, na divulgação, ele trouxe todos à razão, inclusive saindo das crendices, né? Porque na nossa formação religiosa, quantas crenças nós trazemos de outras reencarnações também e quantas vezes nós vamos misturando com a doutrina espírita. Então, é preciso ter essa segurança, é preciso a gente estudar bastante o Pentateuco, em especial o Livro dos Médiuns, que nos explica esses fenômenos para que a gente saia dessa questão do maravilhoso, do fenomenal e assim possamos avaliar todos os fenômenos que acontecem. E o Emmanuel diz que esse ritmo de trabalho fecundo perdurava há mais de dois anos, quando surgiu um acontecimento de vasta repercussão entre os efésios. A cidade votava um culto especial à deusa Diana. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificar as preferências do povo. Quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que os ourives da época, chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Então, desde aquela época a gente vê que todos os movimentos por trás têm as questões políticas e econômicas, tem sempre os interesses materiais. Se a gente souber ter uma visão espiritual de futuro, de progresso, e colocar em prática as orientações de Jesus, a gente vai fugindo dessa visão tão material e tão passageira que nos prende, que faz com que a gente se distraia na nossa reencarnação. Mas, se quisermos, nós sempre temos a bússola segura para que caminho rumar se a gente fizer as reflexões com Jesus. E aí, o Emmanuel continua que os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto à Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficavam sem trabalho. Demétrio movimentou-se, os ourives reuniram-se e pagaram a motinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu às combinações definitivas. Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o projeto sinistro. irritaram-se os ânimos. Então, a gente dá uma paradinha aqui, nesse exato momento. Estamos vendo aí a questão da fake news, da mentira, que sempre existiu, mas nós precisamos ter o bom senso, o raciocínio, e aí é uma questão individual, porque o progresso é individual. Então, nós precisamos fazer uma avaliação sempre. e Jesus, ele deixou toda a organização de como fazer essa avaliação. Conhecerei os homens pelas suas obras, mas essas obras, elas não são obras materiais, mas elas são obras realmente, porque o que vale é a intenção. Então, que a gente tem essas ferramentas para análise, né? E aí continua, o plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Ao entardecer, grande massa popular postou-se na vasta praça, em atitude expectante. A noite fechou, a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditaram que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa e gritaria, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, ali se encontravam, preparando o ambiente das pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência de Paulo, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Átula e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. a oficina singela do casal cristão foi totalmente desmantelada a golpes impiedosos, teares quebrados, peças de couro atiradas à rua furiosamente. Por fim, o casal foi preso sob os apupos da turba exacerbada. Então, quantos desastres nós estamos vendo aí por conta dos atiçadores que tinham interesse plenamente e somente por conta das questões materiais, as questões políticas, econômicas. E aí, esse grupo pequeno de grande interesse atiçando as massas para ver justamente esse grande tumulto que a gente pense por si. Nós temos ferramentas, nós temos orientações suficientes para fazermos reflexões e pensarmos pela nossa cabeça. E ele continua dizendo que a notícia espalhou-se com extrema rapidez. A coluna revolucionária arrebanhava aderentes em todas as ruas, dado o seu caráter festivo. Debalde, acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Nemetrio assomava a uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Recolhido à residência de um amigo, Paulo de Tarso inteirou-se dos fatos graves que se desenrolavam por sua causa. Seu primeiro impulso foi seguir logo ao encontro dos companheiros capturados para libertá-los, mas os irmãos impediram-lhe a saída. Essa noite dolorosa ficaria inesquecível em sua vida. Ao longe, ouvia-se a gritaria estentoica, Grande é Diana de Éfeso, Grande é Diana de Éfeso. O apóstolo, porém, constrangido à força pelos companheiros, teve que desistir de esclarecer a massa popular na praça pública. Só muito tarde, o escrivão da cidade conseguiu falar ao povo, concitando-o a levar a causa a juízo, abandonando o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, quanta confusão, quanta baderna nós estamos vendo aí por interesses pessoais, interesses mesquinhos, e quantas vezes nós repassamos ou atiçamos esse tipo de comportamento porque a gente apenas ouviu falar, sem fazer uma análise mais apurada, sem passar por um crivo da razão, nós apenas vamos atiçando, vamos andando com a massa, com o bando, e nós precisamos pensar pela nossa cabeça. Então, a Assembleia dispersou-se pouco antes da meia-noite, mas só atendeu a autoridade depois de ver Gaio, Aristarco e o casal de Tecelões trancafiados na enxovia. No dia seguinte, Paulo foi em companhia de João observar os destroços da tenta de Áquila, tudo em frangalhos na via pública. Paulo refletiu com imensa mágoa nos amigos presos e falou ao filho de Zebedeu com os olhos mareados de lágrimas. Como tudo isso me encontrista? A Cleprisca tem sido meus companheiros de luta desde as primeiras horas da minha conversão a Jesus. Por eles, devia eu sofrer tudo, pelo muito amor que eles devam. Assim, não julgo razoável que sofra por minha causa. e o João fala para ele a causa é a do Cristo. Paulo pareceu conformar-se com as observações e falou sim, o mestre nos consolará. E depois de concentrar-se longamente falou estamos em lutas incessantes na Ásia há mais de 20 anos. Agora preciso retirar-me de Jônia sem demora. Os golpes vieram de todos os lados pelo bem que desejamos. Fazem-nos todo o mal que podem. Ai de nós se não trouxéssemos as marcas do Cristo Jesus. Então ele está sentindo realmente na pele como agora que ele está tão voltado para o bem como as pessoas o incompreendem porque todas aquelas pessoas estavam voltadas para as questões materiais passageiras e refletidas e muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima lhe Rádio Rio de Janeiro ponto em Rádio Rio de Janeiro em Rádio Rio de Janeiro em Rádio Rio de Janeiro Tchau, tchau.